Deixe-se cair do nação, vale mais o mal, amém? Ave Maria, cheia de garra, saia do palmoço, bendito a sua família, bendito é o fruto do vosso bem, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, ao pé para a vossa pecadores, agora na hora de nossa morte, amém? Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Deixa a porra, valeu, valeu, valeu! Beleza, Felipe, valeu! Pega esse pedrinho aí, pega esse pedrinho! Pega esse pedrinho aí! Pega esse pedrinho aí! Essa porra, tá molhando aqui tudo, pô! Aqui, ó, deixa eu filmar, deixa eu filmar! Aê! 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 Valeu aqui, valeu aqui! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Valeu, Fred! Bastido! Beleza, Zé! Valeu, Diego, muita luta! Valeu! Coisa da luta! Ó! Mexe com os outros, mas não! O que é 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 o que